A número regimental declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes de forma presencial este presidente, o deputado Cássio, o deputado professor Cleiton, nosso relator da Comissão Parlamentar, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira e deputado Zé Reis. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a ouvir a senhora Débora Laje Martins prestando depoimento perante a Comissão na condição de testemunha. A presidência acusa o recebimento de ofício do senhor Tarso Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 9.680 de 2021. Passa-se a terceira, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Débora Laje Martins, superintendente de Auditoria Interna da CEMIG. Convido ainda o doutor Marcelo Leonardo, o seu advogado, para compor a bancada juntamente com a senhora Débora. Por gentileza. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos senhores e senhoras deputadas que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Isso dito, eu quero também franquear a possibilidade de ajustarmos esse tempo conforme a dinâmica da reunião. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Iniciando o momento de ouvir a nossa testemunha, eu, nos termos do artigo 203 do CPP, solicito que a testemunha declare, por gentileza, no microfone, o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, senhora Débora. Meu nome completo é Débora Laje Martins Lelis, tenho 42 anos, sou casada, resido em Belo Horizonte e sou administradora. Muito obrigado, senhora Débora. A senhora é empregada pública concursada da CEMIG? Sim, sou concursada. Há quanto tempo? 18 anos. Qual cargo ocupa atualmente? Atualmente, eu ocupo a superintendência de auditoria interna, sou a superintendente de auditoria. Muito obrigado, doutora Débora. Eu passo agora a palavra ao relator, deputado Sávio Souza Cruz, para que faça os seus questionamentos que julgar necessário e, posteriormente, a cada pergunta, a doutora Débora poder responder. E, com a palavra, deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados. Deputado Zé Reis, deputado professor Cleiton, deputado Beatriz Alvaringa, nosso presidente, deputados que estão conosco remotamente. senhora Débora, advogado Marcelo Leonardo. Senhor presidente, primeiro, gostaria de deixar à disposição, a vossa excelência, se quiser redistribuir o tempo do relator entre os membros da comissão ou os demais, fique completamente à vontade. Eu estou com uma série de perguntas, eu queria ver como é que a vossa excelência prefere, que a gente faça uma ou duas de cada vez, uma de cada vez? Conforme vossa vontade, mas eu creio que uma de cada vez fica mais objetivo, perguntas e respostas, imagino, mais claro. Tá bom, então. Então, vamos lá, senhora Débora. Explique, por favor, como o Departamento de Auditoria Interna se insere no organograma da CEMIG e comente sobre as atribuições da área. A Auditoria Interna está subordinada a qual órgão? A Auditoria Interna é independente? A Auditoria Interna, ela está subordinada ao Conselho de Administração. Essa subordinação, ela está alinhada às melhores práticas de governança e de Auditoria e ela confere independência à Auditoria Interna. Entre as atribuições da Auditoria Interna está a avaliação dos diversos processos da empresa, uma avaliação que é orientada ao risco e à relevância de cada processo, cumprindo um plano anual aprovado pelo Conselho. E, na CEMIG, nós também temos, na Auditoria, uma atribuição de investigações corporativas, que aí são pontuais. Essas são as principais atribuições. Obrigado. Podia informar se as pessoas que integram a Auditoria Interna da CEMIG são devidamente qualificadas para a função? São pessoas experientes e com alta formação acadêmica? Sim. O quadro profissional da Auditoria Interna, nós temos um quadro próprio muito qualificado, pessoas com diferentes formações e que são constantemente treinadas para que possamos sempre fazer o melhor trabalho. O Departamento de Auditoria Interna tem autonomia e isenção na condução dos seus trabalhos? Ou a senhora diria que há influências da diretoria executiva e do Conselho de Administração em suas atividades? O Departamento de Auditoria Interna tem autonomia e tem independência. A realização dos trabalhos, ela segue esse plano anual, aprovado pelo Conselho, mas a condução dos trabalhos é totalmente independente, autônoma e objetiva. Há quanto tempo a senhora integra a equipe de Auditoria Interna da CEMIG? A Auditoria Interna atua por amostragem, diante de eventual suspeita ou a pedido de outros órgãos, como por exemplo do Conselho de Administração ou a diretoria executiva? Eu atuo na Auditoria Interna da CEMIG há 18 anos. Quando eu ingressei na CEMIG, eu já ingressei na Auditoria Interna. A maior parte dos trabalhos de Auditoria realizados nos processos tem o objetivo de melhoria de processos e ocorre por amostragem. Nós temos técnicas que nós seguimos e o uso de amostra está incluído na maior parte dos trabalhos. Podem ser solicitados trabalhos especiais, que podem ser realizados, a depender das horas disponíveis para realizar os trabalhos, e também nos casos em que temos alguma investigação a fazer, quando aí nesse caso a gente tem um trabalho bem direcionado, não é esse trabalho maior, mais amplo, com o uso de amostras. De 2019 para cá, a senhora diria que houve aumento nos pedidos de realização de Auditoria Interna em relação aos contratos e contratações diretas realizadas pela CEMIG? Não. Nem decréscimo, mesma coisa. Desculpe, não entendi. Eu perguntei se houve um aumento. Um aumento nos pedidos de Auditoria, não. Os trabalhos são programados como vinham sendo programados antes. Aí a senhora respondeu que não houve acréscimo. Eu perguntei se houve decréscimo, se houve uma redução. Também não. A Auditoria Interna também promove a apuração de eventuais irregularidades em contratos e contratações que sejam objeto de investigação externa, como por exemplo do Ministério Público, ou eventualmente suspeitas noticiadas na imprensa? Em casos positivos, isso acontece por iniciativa própria da equipe de Auditoria ou a pedido de outro órgão da empresa? A Auditoria Interna, além dos trabalhos previstos, que são baseados em risco, nos casos de investigações, a Auditoria Interna realiza investigações que cheguem à CEMIG por meio do canal de denúncias. A CEMIG possui um canal de denúncias anônimo. E as investigações que chegam por meio do canal de denúncias, algumas delas, a depender da criticidade, são sim apuradas pela Auditoria. Todas são apuradas, mas pela Auditoria tem algumas específicas que são apuradas. E em relação às noticiadas pela imprensa? Não necessariamente. Quem decide isso? Os próprios membros? O que nos cabe, como Auditoria, é investigar solicitações que chegam via canal de denúncias. Outras demandas, se recebermos, por exemplo, do Comitê de Auditoria, estatutário, ou de algum órgão, algum outro órgão interno, pode ser verificado também. Explane, por favor, sobre a atuação do Departamento de Auditoria Interna, especificamente no que diz respeito às contratações por inexigibilidade de licitação realizadas pela companhia. Bom, nós realizamos um trabalho de auditoria que teve como escopo contratações diretas por inexigibilidade. Esse trabalho foi um trabalho cujo resultado foi emitido, o relatório foi emitido no começo deste ano, e ele incluiu uma avaliação de um conjunto de contratos, de uma amostra de contratos celebrados entre janeiro e setembro do ano passado. Esse foi o último trabalho mais recente que fizemos nesse tema de inexigibilidade. O senhor sabe dizer se nas contratações diretas o regramento de compras da estatal ou a lei 13.303 dispensam a realização de justificativa de preços robusta? Há dispensa em relação às etapas de fase interna da contratação? Nem a lei, nem as normas internas dispensam a justificativa de preços, essa justificativa robusta de preços que o senhor perguntou. Ao contrário, deve haver a justificativa. No que diz respeito ao início das contratações diretas, como elas se iniciam? Há necessidade de solicitação? Essa solicitação deve ser motivada e fundamentada? Essa solicitação pode ser feita após o início da execução do contrato? A CEMIC possui um regulamento interno de licitações e contratos e possui uma instrução específica. E quando nós avaliamos os processos na auditoria, nós avaliamos o cumprimento dessa instrução, que estabelece esses ritos. Então, o que vou lhe responder agora é sobre o que é definido pela empresa, segundo instruções internas. As instruções internas falam de um procedimento que começa com a solicitação, na contratação, e tem todo um rito que se segue até chegar à conclusão, quando de conclusão, à celebração do contrato. Mas eu queria afirmar nesse ponto aqui, se essas normas, a senhora lida com elas há 18 anos, elas permitem que a solicitação seja feita após o início da execução do contrato? Não, de acordo com as normas, a solicitação tem que ser feita antes do início da execução de serviços, antes da celebração do contrato. É, eu imaginei que fosse. No que diz respeito ao início das contratações, desculpa, ainda em relação às inegibilidades de licitação no âmbito da CEMIG, há necessidade que seja feita uma justificativa de preços? Quais são os documentos idôneos que comprovam uma regular justificativa de preços? Pode utilizar, por exemplo, notas fiscais do proponente para serviços idênticos ou similares? Essas notas fiscais podem ser substituídas por propostas que o prestador enviou a outras empresas, ou declarações do próprio prestador? Há necessidade de se apresentar justificativa de preço para comprovação de preço de mercado. O nosso regramento interno, ele apresenta uma primeira condição, que é a consulta a diferentes proponentes, a consulta de propostas de diferentes proponentes, ou, no caso de um fornecedor exclusivo, há comprovação do preço de mercado praticado por aquele fornecedor, que é por meio de cópias de contratos com outros clientes, ainda que tarjados, porque sabemos que, muitas vezes, o fornecedor vai ter ali um acordo de confidencialidade com seus outros clientes, cópias de notas fiscais. Esses são os documentos definidos na instrução e que a auditoria interna verifica quando vai fazer uma auditoria desse tipo de contratação. E declarações do prestador podem ser aceitas? Declarações do prestador, segundo as normas internas, não há uma vedação, mas quando a norma fala que tipo de documento deveria ser incluído, não está uma declaração de prestador. Então, as declarações de prestador, se elas forem identificadas num trabalho de auditoria, elas vão gerar um apontamento no sentido de que o melhor tipo de documento para comprovar o preço seriam outros documentos, como cópias de contratos e notas fiscais. Obrigado. Sr. Presidente, por enquanto é isso. No andar da audiência, se for necessário, eu solicito autorização para fazer novas perguntas. Terá toda, deputado, relator Sábio Souza Cruz. E, desde já, agradeço até o momento aqui a disposição da doutora Débora em poder responder os questionamentos. e passo já a palavra ao deputado professor Clayton para fazer as suas indagações e seus questionamentos. Eu desço. Eu desço e fico aqui. Boa tarde, presidente. Mais deputados. Deputada, membro dessa CPI. Boa tarde, nobre relator. A Débora. O doutor Marcelo. E a todos os presentes aqui, aqueles que nos acompanham. Eu também gostaria, presidente, de fazer como deputado Sábio Souza Cruz, porque eu tenho aqui aproximadamente 90 perguntas preparadas aqui pela depoente, pela nossa testemunha. É claro que eu não vou fazer todas. Algumas já foram contempladas nas perguntas do relator, mas também se pudéssemos dividir aqui. Pergunta, Débora. É possível fazer várias inexigibilidades ao longo do ano para o mesmo objeto e com empresas diferentes? Nesses casos, o correto não seria deflagrar um processo competitivo de contratação? A auditoria interna da CEMIG se deparou com situações como essa? Bom, é possível haver mais de uma inexigibilidade sobre o mesmo objeto, ou sobre objetos similares. Pode ser feita uma contratação por empresas diferentes. A CEMIG possui várias empresas no grupo. Quando se trata de um mesmo objeto com várias contratações, é preciso analisar o caso específico para saber se não é o caso de uma busca de uma contratação única. E aí, talvez até seja um caso em que seja prevista a inexigibilidade também. Mas é possível ocorrer essa contratação de contratos, talvez, menores. Tem que se avaliar qual é o caso, para verificar se está ou não de acordo com as normas internas. Mas a senhora se deparou com algum caso desse? Nesse trabalho recente que citei, nós nos deparamos com um tipo de serviço contratado em contratos sob demanda, a cada demanda um contrato, e que foram contratos relacionados a serviços de avaliação de executivos para posições conhecido como headhunter. Então, nós identificamos esse tipo de contratação. E quais empresas apareceram nesse processo? Eu tenho que me recordar, mas eu me recordo de uma empresa chamada Rushall, uma Heidrick e Ezec, em que havia contratos diferentes, contratos específicos sob demanda. Muito bem. Ainda dentro dessa linha, a convalidação pelo que dispõe a doutrina limita-se a aproveitar atos quando presentes vícios de competência, formalidade ou procedimento. A depoente, que é uma auditora interna conceituada, e que até então não há nenhuma conduta que desabone do ponto de vista ético e profissional, pode dizer, se a ausência de justificativa de preços ou pesquisa de mercado, o início da execução contratual, antes mesmo da realização da solicitação por parte do órgão requisitante, e o fracionamento do objeto em várias inexigibilidades ao longo do ano e com empresas distintas, isso é passível de convalidação? Se quiser, eu posso repetir a pergunta. Ela é um tanto quanto longa. Diz-se que a senhora é uma auditora competente, ética, inclusive são essas informações que aparecem aqui para os deputados dessa CPI, uma servidora de carreira exemplar, e conhece muito bem a sua área. Mas diga para nós que se a ausência de justificativa de preços ou pesquisa de mercado, o início da execução contratual, antes mesmo da realização da solicitação por parte do órgão requisitante, e o fracionamento do objeto em várias inexigibilidades ao longo do ano, e com empresas distintas, isso é passível de convalidação? Veja bem, a questão do início dos serviços antes de assinatura do contrato. É previsto também nas normas o instrumento da convalidação. Isso é previsto, é passível. Em relação à ausência de comprovação de preço, foi isso que o senhor perguntou, em relação à ausência de comprovação de preço, é importante a gente destacar aqui se é a ausência ou se é o fato de não estar apensado ao processo de contratação. no momento em que o auditor vai fazer o trabalho, pode ser que não tenha sido apresentado ao auditor algum documento, se esse documento ele for apensado posteriormente, ainda que não sendo feito no momento correto, pode demonstrar ali o endereçamento daquela não conformidade. O fracionamento é muito importante a gente avaliar, em todos os casos é importante avaliar os casos concretos, mas no fracionamento é muito importante avaliar também os casos concretos, porque é preciso avaliar se de fato pode se chamar de fracionamento ou não. Então, o fracionamento não é permitido, mas é preciso avaliar os casos concretos. E aí, então, nessa linha ainda, uma pergunta, até para quem está nos assistindo agora, entender que se trata de um dos objetos mais importantes de investigação dessa CPI. Esse fracionamento, a ausência de, aliás, a presença da inexigibilidade, perdão, a ausência de pesquisa de mercado, justificativa de preço, compromete a lisura do processo e coloca em risco o interesse público como que é a sua visão como auditora? Na minha visão como auditora e a minha visão como auditora vai ser o que as normas internas da CEMIG estabelecem. Os processos de contratação direta, assim como os demais, mas os de contratação direta, que são os que estamos tratando aqui hoje, eles devem estar bem instruídos. Então, devemos ter pesquisa de mercado na ausência de mais fornecedores, tendo um fornecedor exclusivo, deve-se ter comprovação do preço por meio de contratos, cópias de contratos, cópias de notas fiscais. Então, isso, a ausência dessas informações, ela, primeiramente, ela é um descumprimento com uma regra interna e ela pode ensejar algum questionamento posterior em relação ao processo. Exatamente isso que eu ia perguntar, doutora. Esses documentos, eles podem ser juntados depois? Não seria montagem de processo? Ao mesmo tempo, é igual, é legal a inclusão de documentos novos após encerrado o processo? Os nossos processos, as nossas instruções internas, definem que esses documentos têm que ser juntados antes, antes da contratação. O que eu disse, vou tentar, talvez, ser um pouco mais clara, é que, caso não tenha sido apresentado ao auditor no momento do trabalho, mas caso esse documento, por exemplo, esteja em um outro arquivo, com uma outra área e ele seja incluído depois, na minha avaliação, não é montagem de processo, porque, não estou falando de um documento que foi produzido posteriormente, aí seria montagem de processo, estou falando de um documento existente que foi incluído posteriormente, tentando ali sanar uma falha formal do processo. Qual foi a sua segunda pergunta? A minha pergunta é se é legal à inclusão de documentos novos após encerrar o processo? Há legalidade nisso? Nós, da auditoria da CEMIG, nós não somos da carreira jurídica, eu não tenho formação jurídica para fazer um julgamento sobre legalidade ou não. Na minha avaliação, dentro das minhas atribuições, sobre a conformidade, isso indica uma não conformidade, o processo ser conduzido sem toda a documentação é uma não conformidade. até pegando aqui também o gancho de uma outra resposta de contratos que foram mencionados e que são objeto de investigação dessa CPI, considerando que via imprensa as contratações por inexigibilidade de licitação das empresas ESEC, Heidrich Struggles, Tutor, Russell Reynolds, Elival Ramos, Ilha Fosse, entre outras, foram apontadas como eventualmente irregulares e que cópias dessas contratações foram requisitadas por essa CPI. Houve análise dessas contratações por parte da depoente e do Departamento de Auditoria Interna da CEMIG? Esses contratos foram auditados antes que todos essas notícias tivessem saído na imprensa. já tinham sido auditados. E qual a sua avaliação acerca desses contratos? Todos dentro da legalidade tinham realmente abertura para inexigibilidade licitatória em todos os casos? Nós fazemos uma avaliação em relação a determinados aspectos das normas internas. Então, em relação a esses contratos que o senhor citou, pelos nomes dos fornecedores que o senhor citou, se eu não estou me enganada, no relatório de auditoria que fizemos, nós temos um apontamento para esses contratos que foi relativo à questão da robustez do preço para justificar o preço de mercado, que não foi apresentado à auditoria à época do trabalho de auditoria que foi realizado no ano passado. Não foi apresentado o documento, como eu citei ali às vezes algum contrato, foi usado um outro documento para comprovar o preço, mas que a auditoria entendeu que deveria ter um documento mais robusto e isso constou do apontamento da auditoria. Então, tudo que saiu, esses contratos já tinham sido auditados. A depoente confirma que a auditoria interna encontrou irregularidades na comprovação de preços de contratações diretas determinadas pela diretoria executiva da CEMIG, especificamente quanto às contratações das empresas, ESEC, consultoria em recursos humanos, TUTOR, desenvolvimento empresarial liderança, Lefosse advogados, Russell Reynolds Associates, Elival Ramos, sociedade individual de advocacia. É importante, eu estou tentando lembrar aqui, porque é um trabalho que nós auditamos vários contratos, 23 contratos nesse trabalho. na maioria dos contratos não houve nenhum apontamento, mas nesses contratos houve esse apontamento que é uma não conformidade com a norma interna. Os documentos que foram apresentados aos auditores no momento do trabalho não estavam incluídos entre esses documentos, alguns documentos previstos na norma para comprovação de preço, havia outros, mas como não havia os que estavam previstos na norma, foi apontada essa não conformidade. Eu preciso então entender qual que é a diferença entre não conformidade e regularidade, inclusive para quem está participando dessa CPI, doutora. É muito importante seu depoimento aqui como testemunha. O que a gente escuta é que a senhora é uma funcionária, uma servidora de carreira que tem hoje uma responsabilidade enorme nessa CPI. Nós estamos aqui contando com a sua testemunha, inclusive o que se informa é que a senhora vem do berço da CEMIG. Vários servidores hoje da CEMIG que amam essa empresa contam muito com o seu depoimento. Então, explique para nós qual é a diferença de regularidade e a diferença entre não conformidade. Todo mundo quer saber disso. Esse termo que eu utilizo, excelência, é porque nós, na auditoria, nós trabalhamos com essa nomenclatura de não conformidade, porque nós fazemos avaliação em relação aos processos internos e às normas internas. Então, quando eu uso não conformidade, é o termo que utilizamos metodologicamente nos relatórios de auditoria. Por irregularidade, eventualmente, pode haver uma compreensão de que há uma ilegalidade. E, como eu disse, nós nem temos, nem somos da carreira jurídica e nem temos competência para isso. Então, eu só queria deixar claro por que eu estou usando não conformidade, porque é o termo que vai ser encontrado em todos os relatórios de auditoria, conformidade ou não com as normas internas. Independente, então, do termo técnico, houve irregularidade. É isso que a gente está entendendo aqui, presidente, relator, nós estamos nos deparando com o tema, a gente respeita o termo da auditoria, mas ela está confirmando que houve irregularidade nesses contratos que foram mencionados. A depoente, perdão, confirma que a auditoria interna encontrou contratações diretas com escopos similares, feitas uma atrás da outra, com fornecedores distintos, que poderiam ter sido planejadas e realizadas por licitação pública, especificamente, seriam as empresas de headhunter. Vou repetir, nós também tivemos acesso a esses documentos que foram solicitados por nós, percebemos isso e tenho certeza que a auditoria interna também encontrou contratações diretas com escopos similares, feitas uma atrás da outra, que diga-se passagem, numa velocidade que nos causa estranheza aqui nessa CPI, com fornecedores distintos que poderiam ter sido planejadas e realizadas por licitação pública, especificamente, vou citar as empresas aqui, Exec Consultoria em Recursos Humanos, Heidrich Sturgleus Consultoria, Russell Reynolds Associates, tutor desenvolvimento. Como que a senhora responderia? Também não conformidade? Nesse, eu vou excluir a tutor, porque a tutor não se enquadra nesse ponto que eu vou colocar agora. Essas outras, esses outros fornecedores que o senhor citou, nós identificamos durante o período que nós avaliamos quatro contratos em que havia escopos similares, eram para funções diferentes, mas o escopo era similar e, inclusive, uma recomendação que temos nesse caso é de se fazer uma contratação única toda vez que o serviço for necessário e sendo requisitado. Se deveriam ser feitos por inexigibilidade ou, se é o caso de pregão, a área jurídica da CEMIG, ela opina nas contratações diretas para avaliar se há previsão legal ou não. Então, não necessariamente que deveria ser feito por pregão, isso vai depender da avaliação da área jurídica, mas o ideal nesse caso na avaliação da auditoria seria ter um contrato único. Presidente, eu estou nessa primeira parte, mas isso aqui é extremamente importante. A depoente confirma que a auditoria interna encontrou irregularidades contra serviços que foram iniciados antes do contrato celebrado em contratações diretas determinadas pela diretoria executiva da CEMIG, especificamente contra as contratações das empresas exec consultoria em recursos humanos. É público que o presidente da CEMIG, isso aqui não é novidade para ninguém, a imprensa noticiou, ele começa a trabalhar no dia 12 de janeiro de 2020, no dia 19 de janeiro de 2020 ele contrata a exec para fazer um processo seletivo para a contratação dele. O que eu estou repetindo aqui é o que todo mundo sabe, saiu na imprensa, no jornal O Tempo, Estado de Minas e por aí vai. Então, a minha pergunta é se a auditoria interna encontrou irregularidades, quanto a serviços que foram iniciados antes do contrato celebrado. Neste relatório que eu referenciei há pouco, há um apontamento relacionado a contratos que foram celebrados após o início da prestação de serviços e há um contrato com a empresa exec. Bom, relatora, o senhor acompanhou, então, e só confirma sim ou não, exec estaria entre elas? Sim, me recordo. Lefossi? Eu teria que confirmar se Lefossi tem este apontamento, mas o relatório, não sei se já foi solicitado a Senig, ele pode confirmar isso sim, mas nós fizemos um trabalho que identificamos algumas empresas. Álvares e Marçal? Houve apontamentos no relatório para essas empresas, não estou certa se é este, mas... nobre relator, exec Álvares Marçal confirmada aqui, então, pela nossa depoente. Thomas Bastos, Warsberg Kurzweil, Sociedade de Advogados, estaria também entre essas empresas? Houve também um apontamento relacionado a essas empresas. Muito obrigado. A depoente confirma que a auditoria interna encontrou ausência de parecer jurídico para contratações diretas determinadas pela diretoria executiva da Semig, especificamente contra as constratações. Só falar sim ou não? Lefosse Advogados? Ausência de parecer jurídico? Ausência de parecer jurídico para contratações diretas. Nos termos da instrução que pede um parecer de uma gerência técnica específica, sim, mas havia uma... Houve uma justificativa apresentada pelo jurídico, mas não havia o parecer conforme previa a instrução para ser da gerência técnica específica. Sim. Álvares e Marçal? Não me recordo deste. Thomas Bassos, Weisberg, Kerswell, Sociedade de Advogados? Também não me recordo se houve a ausência de parecer para este, mas está tudo no relatório da auditoria. França e Nunes Pereira? Eu não me recordo se houve este apontamento específico, é um trabalho já realizado há mais tempo e que tinha vários contratos, mas ele está, não está aqui comigo, mas está à disposição dos senhores para se puderem confirmar. Nós vamos solicitar para a gente averiguar. A depoente confirma que a Auditoria Interna, com apoio da consultoria BDO Brasil, emitiu um relatório de auditoria em 12 de 1 de 2021, apontando todas essas irregularidades. Para quem foi direcionado esse relatório? Quais providências foram tomadas? Sim, esse relatório é o relatório que eu mencionei desde o começo do meu depoimento. Este relatório de auditoria, assim como todos os relatórios de auditoria, de processos, ele foi encaminhado aos gestores responsáveis pela área auditada e pela área que tinha alguma interação nos planos de ação, porque, ao término de um trabalho de auditoria, são pactuados planos de ação para endereçar todos os apontamentos. Como eu estava explicando, o trabalho de auditoria, ele é orientado a risco e ele busca a melhoria dos processos. Então, o nosso trabalho como auditores não termina quando o relatório é emitido. Ele segue acompanhando os planos de ação corretivos até que o último plano de ação corretivo seja implementado. Eu queria solicitar a nossa consultoria, agradecendo da nossa depoente, eu retomo depois, deputado Cássio. Mas, nesse momento, eu gostaria, claro, Davi, que está nos assessorando, requerimento de cópia de todos os relatórios da auditoria interna relativos às contratações de serviço no período de 2019 até essa presente data. Se puder retomar depois, presidente, eu agradeço. Tudo bem, professor Clayton. Eu fiquei curioso, queria fazer entender melhor a senhora Débora. O deputado professor Clayton falou sobre algumas, não sei se é só uma questão semática, se é irregularidade, ilegalidade, a senhora chama de não conformidade. Ao fim e ao cabo, qual o propósito da existência da auditoria interna na empresa? A missão da auditoria interna é contribuir para a melhoria dos processos. A missão de qualquer auditoria interna deve ser isso. nosso propósito é este. O que eu quero entender melhor é o seguinte, por exemplo, a auditoria faz toda a triagem de um processo. Em alguns ela encontra irregularidade ou não conformidade, independente do nome. Em outros, não encontra. Aí, o papel é o fim da seguinte, faz uma pilha. Esses aqui não têm não conformidade. Esses aqui têm não conformidade. E acaba aí a história? Não. Quando os trabalhos são emitidos, as áreas propõem planos de ação para endereçar aqueles apontamentos que estavam no trabalho. Planos de ação que têm que estar alinhadas com as recomendações de auditoria. porque nós fazemos algumas recomendações de melhoria, recomendações para evitar a recorrência daqueles planos. E aí, acompanhamos a execução desses planos para assegurar que houve melhoria nos controles internos, que houve mudanças na governança, eventualmente, que possa evitar recorrência de situações que foram identificadas. Isso num trabalho de auditoria baseado em risco, que é o caso do relatório de inexigibilidade. Eu fiquei muito curioso, por exemplo, se fosse caracterizado esse fracionamento apontado pelo professor Clayton, que tipo de proposição que a auditoria faz para sanar? Pesados senhores, não vamos fazer mais fracionamento daqui para frente? É desse tipo de coisa? Ou, por exemplo, vocês percebem que um contrato foi celebrado a posterior da prestação de serviço? Aí, o que a gente faz? o que você sugere? Gente, não façam mais isso. É muito conveniente que, antes de prestar serviço, ela seja contratada. É muito estranho que a empresa que foi selecionada para escolher o presidente, ela seja paga já por esse presidente que já estava prestando serviço antes de ter o contrato assinado. E aí, a auditoria sugere o que? Gente, não vamos fazer mais isso, isso pega mal? o que vocês falam? As recomendações de auditoria, elas vão variar a depender do apontamento. Nesse específico? Nesse específico da contratação posterior do serviço? A pessoa foi paga pelo presidente que ela selecionou. A posteriori... é de volta ao futuro? Como é que é? No turno do tempo? Se me permite, relator... Eu estou tendo a entender essa história. Se me permite, assim, senhora Debra, a senhora sabe dizer quem determinou a contratação da empresa Ezec? Não, não sei. porque se a lógica aqui trazida pelo professor Clayton é de que a empresa fez o recrutamento do atual presidente e o processo de contratação se deu após a posse do atual presidente, alguém deu essa ordem lá atrás, com ausência da participação do atual presidente naquele momento na companhia. Então, a senhora não sabe dizer. Não, não sei. Não, é só assim, que tipo de recomendação vocês fizeram nesse caso específico? A senhora lembra? No caso dos serviços prestados antes da assinatura dos contratos, eu me recordo de recomendações no sentido de avaliar cada caso e, eventualmente, verificar se há alguma medida de responsabilização nesse caso. Nós também sugerimos que fossem estabelecidos novos controles e que, inclusive, já foram no momento em que se inicia a solicitação de contratação, incluindo declarações do gestor de que os serviços não foram prestados, mas, principalmente, a gente fala de melhorias de processos e de avaliar situações em que pode haver alguma responsabilização. Eu fiquei curioso. Nesse caso específico, a senhora sabe para quem foi enviado o relatório dessa empresa sugerindo a contratação do atual presidente? Se foi para ele mesmo? Ele ainda que não era presidente? Nós fizemos a seleção e estamos sugerindo ao senhor que contrate o senhor mesmo. Foi assim? Eu não tenho essa informação de como foi o processo e queria só esclarecer um pouco em relação a esse apontamento. O apontamento que houve foi do serviço prestado antes da assinatura do contrato. Se ocorresse dentro de uma mesma gestão, o apontamento seria exatamente o mesmo, o serviço prestado antes da assinatura do contrato, mas toda essa informação... O objeto do contrato torna a situação mais engraçada, porque eles foram contratados para fazer a seleção do presidente. É a meritocracia que chama, assim? Então, nós vamos fazer análise de todos os currículos, de todo mundo existente, todos os grandes executivos, e aí selecionamos, o ideal é o fulano. Aí encaminhamos para quem? Para o fulano. Fulano, não há ninguém melhor que o senhor. para ser contratado pelo senhor para exercer o cargo onde o senhor está. Não é diferente isso, inusitado? Eu não tenho informação de como foi esse fluxo, excelência. Nós verificamos a questão da contratação após o início dos serviços. Essas informações anteriores não têm conhecimento. É possível verificar para quem que eles encaminharam, se foi para o próprio presidente sugerindo que ele se contratasse, se encaminhou para uma outra pessoa, para o RH, para alguém? Tem isso aí? Na documentação do processo, deve, eu estou dizendo deve, porque, novamente, é um contrato de vários auditados, eu não me recordo, não me lembro de ter visto o documento, mas deve haver ali um encaminhamento para alguém que eu não sei, que a pessoa que eu não sei quem é. eu também não sei. É uma coisa estranha, não é? Relator, se me permite, eu vou solicitar a nossa assessoria, consultoria, para que, sem prejuízo do requerimento sugerido pelo professor Clayton, que fosse feito o endereçamento, o encaminhamento para esta comissão, deste processo específico de maneira apartada, porque eu imagino que o volume de relatórios de auditoria que a CEMIG deva mandar de 2019 até agora, deva ser um volume muito grande, então vamos pedir esse relatório apartado para facilitar os trabalhos de identificação dessas dúvidas que estão pairando aqui entre os membros. Pode dar prosseguimento, relatório. Não, eu vou ficar sem essa resposta, porque eu queria saber se é possível resgatá-la, eu fiquei curioso de saber quem recebeu pela CEMIG, o resultado dessa prospecção profunda, importante e exaustiva que a empresa fez e chegou ao nome insuperável do atual presidente. Eles apresentaram isso a quem? Ao próprio presidente, sugerindo que ele se contratasse? Isso é o que ele sabia, quem recebeu essa indicação, sabe? Deve ter sido quem solicitou, eu também não sei quem solicitou, porque se ele não estava selecionado ainda, ele não podia ter requisitado. Não sei quem é que pode ter requisitado e quem pode ter recebido. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental, nós temos que saber quem solicitou, quem isso, empresa, como é que chama? Ezec? Empresa Ezec. A senhora é a empresa mais habilitada para fazer prospecção de meritocracia que garante alguém o direito de presidir a CEMIC. então, nós queremos que a senhora examine quem é essa pessoa. Alguém fez esse pedido e a empresa deve ter encaminhado a resposta para quem pediu. Não pode ter sido o presidente que não estava lá ainda, eu quero saber quem pediu. É possível resgatar isso nos processos lá? Eu não tenho a informação de quem fez essa solicitação, mas essa informação pode estar dentro do processo dessa contratação. Acho que a gente poderia requerer também, eu acho fundamental, quem requereu esse trabalho e a quem a empresa encaminhou o desfecho do trabalho contratado. Será que alguém fez um uma contratação pela CEMIG sem estar autorizado a tanto? Será que alguém pode ter feito sem estar autorizado, sem estar formalmente ocupando uma função que deveria capacitá-lo a contratar em nome da CEMIG? Poderia ser um caso de usurpação de função pública? A gente precisa tirar essa dúvida, então eu preciso saber quem fez esse pedido, quem fez essa contratação e quem recebeu. esse resultado. Se for possível levantar isso no processo, acho que seria importante para nós. Uma parte aqui, presidente, ainda vou ser rápido dentro das perguntas do deputado Sábio Sousa Cruz e três perguntas precisam ser respondidas, deputado Sábio. Primeiro, se houve auditagem nesse processo de contratação do presidente. Segundo, se houve publicação para o processo, esse processo de contratação do mesmo. Houve processo seletivo para a contratação desse executivo? E a terceira pergunta, presidente, quantos executivos participaram do processo seletivo feito pela ESEC? São três perguntas que eu gostaria que fossem respondidas também a partir dessa sua sugestão. Presidente, obrigado. Eu que agradeço dando sequência agora sobre o assunto. Claro, por gentileza, deputado Zé Guilherme, que faço questão aqui de registrar a presença também, deputado Zé Guilherme, também do deputado doutor Elita Arquínio e também do doutor Tercio Duarte de Tassis, que é advogado também da CEMIG, do deputado Tito Torres, que nos acompanha aqui também. Com a palavra, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente, cumprimentando ao senhor, nosso eminente relator, aos deputados aqui presentes. Deputado, eu acho que o nosso intuito aqui é esclarecer. Nós estamos aqui em busca da verdade e é isso que nós vamos fazer, com calma, com serenidade. Mas sobre esse assunto específico, eu vi que o nosso nobre relator indagou a nossa Débora sobre esse encaminhamento, é uma notícia de que ela não tem, ela não é jurídica, ela não tem. Eu só acho que, para podermos ponderarmos, é uma CEMIG, é uma empresa que tem ações em Bolsa em Nova Iorque e Madri. Uma empresa desse porte, ela não sai no mercado dizendo que vai trocar o presidente. Isso aí causa um terremoto, as ações despencam, o valor da companhia vai lá embaixo e tem que se ter muita responsabilidade sobre isso. O que eu entendo e procurei, estudei, consultei até empresas do mercado, que é feito da seguinte forma, a companhia vai no mercado num segredo absoluto em busca do novo presidente. ela não pode anunciar que está em busca de um presidente. Ela torna um caos a administração dessa empresa, com prejuízo irreversível. Então, o que acontece? O atual presidente, ele contrata uma empresa para buscar esse profissional no mercado. Ele que contratou. Só que, depois de concluído o projeto, depois do novo presidente assumir, aí o mercado é comunicado, dar uma nota ao mercado que esse novo presidente, o senhor Antônio, seja lá o que for, é o novo presidente da empresa, aí sim, esse contrato é feito e o presidente em exercício, que é o atual, ele tem que pagar esse contrato que foi, porque teve êxito no contrato. Então, a lógica nesse particular é essa. Nós temos que ter um cuidado que a Semiga é uma empresa poderosa, com bolsa em Nova Iorque, bolsa em Madrid, o processo é esse. Agora, relator, concordo plenamente com você. Nós temos que pedir a Semig como foi feito, de que maneira foi feito, como foi contratado, se houve, como o professor Cleito disse, mais pretendentes participaram da disputa, aí para que fique claro todo esse cenário que aconteceu. Aí sim, concordo plenamente que nós devemos fazer um requerimento em busca dessas informações, para que a gente entenda de que forma aconteceu. Sobre esse que eles interessem, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. É sobre o assunto? Com a palavra do deputado Zé Reis e, posteriormente, a gente dá sequência nos inscritos aqui, que a próxima se utilizar da palavra é o deputado Beatriz Sequeira, logo após a manifestação do deputado Zé Reis. Sr. Presidente, nobres colegas e a todos que nos assistem. Só para o adendo dessa dúvida dessa contratação específica que dá no liame da transição de um presidente para o outro e nós ficamos de certa forma e aí, às vezes, quando eu vejo a colocação do professor Cleito me gerou algumas dúvidas, talvez seria, e aqui eu deixo como proposta, a possibilidade de trazermos o antecessor presidente da companhia ou retroagirmos que seja um ano em vez do limite da temporal da CPI limitar até 2019, nós irmos até 2018. Assim, teríamos ocasião e oportunidade que seja mais à frente, até numa possibilidade de uma cariação do antigo presidente ou de antigo outros servidores para, sim, a gente efetivamente colocar uma par de cal sobre o assunto. Deixo aqui sobre essa possibilidade, já que fiquei nessa dúvida, da gente fazer essa possibilidade de retroagir os efeitos de investigação da CPI de 2019 para 2018. Eu tenho certeza que a gente consegue apurar como um todo. muito obrigado, deputado Zé Reis. Passo a palavra agora para a utilização do seu tempo à deputada Beatriz Serqueira, por gentileza. Obrigada, presidente. Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho para todos nós. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Alguns questionamentos, então, presidente. Alguns, inclusive, a partir das suas falas anteriores, Débora. Eu queria que você me respondesse se você tem conhecimento no seu trabalho, se foi retirar, se foi identificada a retirada de alguma cláusula de proteção da CEMIG, cláusula de garantia em algum contrato que você tenha analisado, de modo que a contratante ficaria, a contratada ficaria bem favorecida. Você tem conhecimento de alguma prática, sim? Deputada, eu desconheço. Foi identificada no seu trabalho alguma contratação feita, indicada por outro contratado? Não. Você desconhece? Desconheço. Desconheço. Você tem, teve conhecimento, contrato para serviço de recrutamento e de seleção de candidatos para posições de conselheiros e diretores, é uma prática recorrente na empresa, considerando seus 18 anos de concursado? Eu me recordo desses contratos agora recentemente. você tem conhecimento de quem determinou essa prática de recrutamento e seleção? Não. A prática de contratação de... É o conselheiro, não é? Coaching. Falei certo? Como? A prática de contratação de conselheiro para o presidente faz parte da governança da CEMIG? Você ter uma pessoa que prestará serviços de aconselhamento em sessões, se eu não me engano... Coaching. Coaching. Isso, coaching. é uma prática... A prática de contratação de coaching faz parte da governança da CEMIG? Poderia incluir massagista, preparador físico, personal stiler, isso também contribuiria empresarialmente ou só o coaching? Não há um rol de serviços que tem que ser contratados. A contratação de qualquer serviço tem que passar por uma avaliação dos gestores dos processos. Não há um rol dizendo esses e esses serviços podem ser contratados, outros não podem, tem que passar pela avaliação do gestor a necessidade de cada processo. Eu vou alterar a pergunta. Presidentes anteriores também tiveram coaching? Se tiveram, não tenho conhecimento. Ok. Você tem conhecimento na sua experiência se essa é uma prática adotada em geral por outras empresas públicas ou privadas na área do setor elétrico? A minha experiência profissional em auditoria e minha experiência profissional maior é somente na CEMIG, então eu não tenho como opinar. Ok. Você tem conhecimento de que houve contratação por inexigibilidade que a diretoria aprovou sem parecer interno? Nesse relatório que eu mencionei há um apontamento nesse sentido de alguns contratos da amostra que foi auditada em que não havia o parecer da gerência técnica que nós temos uma instrução que define que o parecer tem que ser feito por uma determinada gerência jurídica. Para alguns casos havia justificativas jurídicas apresentadas pela diretoria jurídica mas num outro documento não nesse documento parecer jurídico da gerência técnica que está apontado no trabalho. Quando é identificada no seu trabalho a não ou na sua área a não conformidade conforme você explicou várias vezes nos questionamentos anteriores o que é feito? Quem é informado? Como os trabalhos de auditoria têm o objetivo de melhoria e aprimoramento dos processos tanto os apontamentos realizados como as ações esses apontamentos realizados e as recomendações da auditoria elas são encaminhadas aos gestores que são as pessoas que têm a condição de implementar os planos de ação corretivos. Então todos esses apontamentos e as recomendações da auditoria neste trabalho foram encaminhados aos gestores responsáveis para que eles propusessem planos de ação que agora nesse caso estão em acompanhamento pela auditoria. O diretor-presidente é informado quando é identificada não conformidades? O presidente ele por pela forma como a gente emite os relatórios cópias dos relatórios são encaminhadas ao presidente. Deputado só perguntar assim há envio desses relatos dessas auditorias também ao tribunal de contas pelo controle externo? Não esses relatórios eles são encaminhados às áreas internas da CEMIG responsáveis existem cópias por exemplo até para os nossos próprios órgãos que supervisionam a auditoria o comitê de auditoria mas não há um envio de todo relatório de auditoria a um órgão fiscalizador externo como por exemplo o TCE considerando esse trabalho da melhoria nos processos e também considerando a definição estratégica de governança da CEMIG na sua avaliação profissional considerando o grande volume de contratações grande volume e valores relacionados a contratações de escritórios para emissão de pareceres jurídicos no último período que é o objeto dessa CPI a CEMIG não deveria ter no seu departamento jurídico que a senhora já disse que não é sua área mas considerando que é da sua área o auditário o acompanhamento desses processos todos que nós estamos conversando a CEMIG não deveria ter no seu departamento jurídico condições de atuar nas áreas em que hoje ela tem feito tantas contratações de escritórios de modo a garantir e proteger os interesses da CEMIG e portanto a produção técnica e de orientação e de pareceres ser feito pelo próprio corpo da empresa prolonga desculpa imagina eu não avalio que a área interna todo o corpo interno tem que atuar em todos os casos eu entendo que é possível para serviços especializados em alguns casos no jurídico isso ocorre muito em casos de notória especialização que se haja a contratação de escritórios externos especialistas eu acho que isso é possível e que a princípio eu não vejo um problema nisso no uso de assessores especializados para alguns serviços bem eu estou consegui fazer algumas leituras já das documentações que nos chegaram na CPI consegui somar Débora cerca de 14 contratos sem licitação nós estamos falando de mais de 22 milhões de reais contratos que via de regra em geral tem como características não terem parecer da área jurídica para embasar o processo de inexigibilidade característica de início do trabalho antes da assinatura do contrato é a própria empresa contratada que comprova que os preços estariam de acordo com o mercado de quem é essa decisão desta prática que nós estamos identificando de quem é a decisão de contratações sem licitação somando volumes como este que eu disse mais de 22 milhões de reais com essas características que eu também enumerei é a própria contratada que demonstra que o preço dela é justo ela começa a prestar serviços antes da assinatura do contrato ela a contratação acontece sem parecer da área jurídica com o conhecimento que você tem da governança da CEMIG da hierarquia estrutura da CEMIG de quem é essa decisão a decisão sobre a contratação sobre esse tipo de contratação na verdade qualquer contratação é uma decisão da administração do gestor e aí a depender de situações como até o valor do contrato tem ali alçadas e quais são as pessoas competentes mas a decisão de uma contratação ela é do gestor ok bem você tem notícia ou foi responsável pelo relatório sobre denúncia na área dos suprimentos envolvendo Paulo Gonçalves que era superintendente de planejamento de suprimentos Ivanilson Alecar Maciel Fernando Antônio Machado Leandro Correia de Castro Daniel Godoy Wagner Antônio Macedo eu tenho conhecimento sobre um trabalho de auditoria uma investigação de denúncias que fizemos também no ano passado esse trabalho ele envolveu algumas dessas pessoas que a senhora citou como custodiantes porque as denúncias eram relativas ao trabalho de compras ao processo de compras no nosso trabalho o senhor Daniel Godoy que a senhora citou há pouco ele não era custodiante se eu não me engano os outros que a senhora citou sim eram custodiantes são pessoas que nós fizemos algum tipo de diligência de procedimento incluindo informações que essas pessoas poderiam ter porque elas poderiam ter informações para elucidar os fatos mas não me não me recordo o senhor Daniel você saberia me dizer se um alguns quaisquer destes envolvidos registraram denúncias contra os atuais diretores diretores adjuntos assessores ou outros trabalhadores questionando procedimentos da empresa de contratação em especial por inexigibilidade a maioria das das denúncias que nós recebemos no canal de denúncias elas são anônimas então nós não sabemos quem é que fez a denúncia além disso a gente tem o nosso código de conduta a garantia do do anonimato que é mesmo se você soubesse de que alguém fez uma denúncia é garantido o anonimato mas eu não me recordo de ter recebido via canal de denúncias denúncias sobre essas práticas de inexigibilidade esse trabalho de inexigibilidade ele foi iniciado se eu não me engano o aviso dele foi em julho do ano passado e ele era um trabalho já previsto não um trabalho realizado para apurar uma denúncia do canal de denúncias você saberia me dizer se você tem conhecimento de que no relatório sobre essas denúncias na área de suprimentos isso foi informado ou seja de que algum destes que eu citei ou alguns ou todos enfim estariam denunciando internamente práticas de contratações sem licitação como estavam sendo feitas esse relatório da investigação é um relatório muito grande ele tem umas 100 páginas mas eu não não me recordo ali de ter havido alguma menção a alguma pessoa denunciando esses fatos você tem conhecimento de alguma denúncia em desfavor de Marco Aurélio Dumont Porto eleito conselheiro administrativo da CEMIG representante dos empresários denúncia não você sabe me dizer se foi realizado algum processo administrativo disciplinar contra ele e qual foi a conclusão do processo houve um processo de sindicância que é um processo em que é dada ampla defesa ao empregado e esse processo ele não foi motivado por uma denúncia ele foi motivado por um trabalho anterior de uma averiguação que identificou falhas na gestão de um determinado processo e a comissão de sindicância da qual eu não faço parte mas eu tive conhecimento do relatório a comissão concluiu por uma por uma falta desse empregado por uma por uma falta uma falta grave desse empregado e a ok foi indicada a demissão por justa causa dele desculpe foi indicada pela comissão a demissão por justa causa a comissão de sindicância ela tem a atribuição de apurar se houve a falta e de concluir sobre a gravidade da falta não é uma atribuição da comissão de sindicância sugerir qual é a penalidade mas nos casos historicamente nos casos em que a comissão conclui por falta grave a medida disciplinar também tem sido gravosa mais gravosa você tem conhecimento de que ele teria sido demitido por justa causa por decisão do presidente da empresa desculpe eu não ouvi muito bem você tem conhecimento de que ele teria sido demitido por justa causa por decisão do presidente da empresa eu não sei qual a pessoa que tomou a decisão mas eu tenho conhecimento de que foi em virtude da conclusão dessa sindicância obrigada presidente paro por hora eu que agradeço o deputado Beatriz Serqueira e já passo agora a palavra para os seus questionamentos ao deputado Zé Reis senhor presidente demais colegas nossa investigada Débora todos os deputados aqui presentes a todos que nos assistem muito boa tarde senhor presidente a Débora eu serei até muitas vezes redundante só para a gente poder compreender o cenário que se encontra e as colocações que muitas vezes o telespectador aquele que nos assiste fica em dúvida e só para a gente iniciar em termos do do melhor desenho do seu papel do seu trabalho efetivamente quem faz as contratações perante a CEMIG seria o seu setor seria a senhora as contratações diretas por inegibilidades são precedidas de autorização da diretoria executiva duas perguntas a auditoria interna não tem nenhuma função durante o processo de contratação então existe uma área de compras os pedidos das áreas são encaminhados a área de compras e tem todo um rito a auditoria interna não tem nenhuma função nesse processo desculpe qual foi a sua segunda pergunta? a pergunta foi as contratações diretas por inegibilidade são precedidas de autorização da diretoria executiva? sim eu 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 não tenho agora me falo a memória se em todos os casos ou se existe um limite de valor mas pode ou não ter essa questão do valor mas várias contratações por contratações diretas tem essa autorização da diretoria sim certo se a auditoria encontrar uma conformidade a solução de governança e definir um plano de ação que é aprovado pelo conselho de administração e cuja execução é acompanhada pela auditoria interna e reportada ao conselho de administração nós reportamos periodicamente ao conselho e ao comitê de auditoria que nos supervisiona status dos planos de ação pactuados com as áreas certo certo o relatório de negibilidade que encontrou indícios de fraudes irregularidades ou ilegalidades que tenham gerado sindicâncias internas se afirmativo se não gerou isso significa que as não conformidades não configuram ilegalidades que pudessem macular o processo não sei se eu fui claro ou fui confuso vou repetir a pergunta o relatório de negibilidade encontrou indícios de fraudes irregularidades ou ilegalidades que tenham gerado sindicâncias internas se não gerou isso significa que as não conformidades não configuraram ilegalidades que pudessem macular o processo está bem novamente em relação a avaliação de legalidade ou ilegalidade foge a minha competência mas esse relatório a equipe de auditoria ao final não recomendou por exemplo uma instauração de uma sindicância por não ter encontrado indício de fraude então esse relatório resultou com medidas corretivas na verdade a maioria dos relatórios de auditoria eles apontam falhas em processos e são concluídos dessa forma eu não posso opinar sobre legalidade ou ilegalidade mas não foi apontada pela equipe a necessidade por exemplo de se fazer um trabalho investigativo forense que é um outro tipo de auditoria que nós também fazemos sobre sobre esse relatório de auditoria interna dos contratos de inegibilidade a senhora sabe me dizer se o relatório foi juntado a ação trabalhista movido por o funcionário da empresa o senhor Paulo Vanelli e também complementando pode dizer o motivo da ação ou o motivo pelo qual foi afastado de suas funções e quais foram as providências que a senhora tomou em relação a esse possível vazamento considerando que os relatórios são documentos internos chegou ao meu conhecimento de que sim esse relatório teria sido juntado num processo trabalhista eu não sei exatamente o que é o que o empregado pleiteia nesse processo trabalhista quais são os pleitos dele a informação sobre o afastamento desse empregado de que foram na verdade foram iniciadas foi iniciada uma investigação independente na CEMIG a CEMIG contratou uma investigação independente para apurar algumas denúncias inclusive a CEMIG foi oficiada pelo Ministério Público sobre denúncias na área de sofrimentos então a decisão de instauração da investigação também não fui eu que tomei a decisão essa decisão de instauração da investigação independente ela ocorreu junto com a decisão de afastamento de pessoas que tinham alguma atuação na gestão da área em que foi objeto das denúncias certo certo então me atenho por hora presidente eu que agradeço deputado Zé Reis passo agora a palavra ao deputado Zé Guilherme para o tempo necessário para as indagações a nossa depoente eu posso fazer um complemento claro é que o senhor me perguntou também que medidas que foram tomadas existe uma investigação em curso para apurar esse vazamento porque é um relatório confidencial o empregado que o juntou no processo não é destinatário desse relatório e então a gente está avaliando investigando o vazamento e o uso indevido da informação confidencial mais uma vez obrigado senhor presidente eu gostaria de saber pelo que eu entendi pelo que foi falado as perguntas relatadas a você que a auditoria interna ela faz um trabalho de conferir todos os contratos que a empresa produz não é isso? você audita os contratos todos os contratos não por amostragem sim sim tá bom mas o seu trabalho específico é o que? analisar os contratos e indicar possíveis falhas para o aprimoramento futuro da empresa é isso? no caso de uma auditoria em contratos sim sim quer dizer você não julga você faz apontamento né você aponta olha aqui houve uma inconsistência aqui houve um desvio aqui nós vamos melhorar seria mais ou menos isso? nós apontamos conformidade ou não conformidade com norma interna isso tá certo com relação o que você acabou de falar com o nosso deputado Zé Reis é o funcionário afastado o senhor Paulo Vanelli tem conhecimento de alguma denúncia contra ele e se ele foi alvo de investigação da auditoria interna ou do ministério público? bom chegaram ao canal de denúncias acho que no primeiro semestre do ano passado algumas denúncias envolvendo a área processos da área de suprimentos diversas diversas questões envolvendo a área de compras que é a área em que este empregado estava como superintendente algumas denúncias citam nomes de pessoas outras denúncias não citam nomes de pessoas havia denúncias que citavam o nome deste empregado a auditoria interna realizou então esse esse trabalho que inicialmente ele foi mencionado aqui pela deputada Beatriz e realizou este trabalho e neste trabalho este empregado e outros empregados foram custodiantes é um outro tipo de trabalho as denúncias eram relevantes nos cabia a apuração então nós realizamos esse trabalho para avaliar essas 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 denúncias e sim o termo que nós utilizamos é de custodiante porque no primeiro momento nós não vamos investigar pessoas nós vamos investigar fatos então nós fomos apurar os fatos que estavam na denúncia e ele era um custodiante muito bem as providências são semelhantes ao trabalho realizado sobre inegibilidade cujo relatório foi indevidamente vazado pelo São Paulo Vanelli ou no caso desse funcionário e dos demais líderes da área de suprimentos tem natureza distinta por serem motivados por denúncias de corrupção as 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 recomendações de auditoria elas são diferentes e antes de entrar nesse detalhe eu gostaria só de registrar que tanto no trabalho de inexigibilidade quanto nessa investigação nós estamos falando de informações confidenciais da CEMI que eu tenho o dever de confidencialidade que eu estou aqui prestando esclarecimentos porque eu estou sendo inquirida fazê-lo mas ambos são informações confidenciais pois é pois é Débora nesse sentido mesmo o que você produziu o relatório que você produziu são informações confidenciais da empresa exato e ele foi vazado sim tá bom vamos continuar e aí e sobre esse trabalho que é esse trabalho de investigação nós não chegamos na auditoria a finalizar no sentido de cumprir todas as diligências deste trabalho por quê nós fizemos a apuração esse foi um trabalho grande era mais de uma denúncia havia escopos diferentes havia 28 hipóteses no começo quando a gente fez o trabalho e nós fizemos esse trabalho e no começo deste ano quando o trabalho estava muito avançado mas ainda não estava concluído nós tomamos conhecimento de que o Ministério Público havia oficiado a CEMIG em função de uma denúncia específica que a CEMIG havia contratado investigadores independentes para apurar essa denúncia e como havia similaridade entre o conteúdo dessa investigação independente contratada e do que nós apuramos nós então compartilhamos o resultado dos nossos trabalhos até o momento em que fomos com os investigadores independentes nós a auditoria compartilhou e eu tenho conhecimento de que a administração compartilhou também com o Ministério Público mas até o momento em que fomos nós tivemos recomendações de correções no processo mas nesse caso também tivemos recomendações de continuidade das investigações e eventualmente da administração ter que abrir alguma sindicância para apurar responsabilidades mas o nosso trabalho não foi concluído então nós entregamos as diligências até o momento em que havíamos feito que o trabalho agora está sendo conduzido por investigadores independentes então há documentos produzidos pela auditoria interna sobre essa investigação sobre a investigação das denúncias que chegaram no canal de denúncias sim há documentos então não sei se é do seu conhecimento mas eu gostaria de aquele autório também o que motivou a contratação da CRO a Chemig já contratou anteriormente investigações corporativas semelhantes a essa contratada a CRO a relatórios produzidos pela CRO sobre o trabalho desempenhado pela empresa de investigação a CRO é uma das empresas que foi contratada para fazer essa investigação independente que eu citei há pouco eu tenho conhecimento porque quando a auditoria entregou o material que tinha a respeito dessa investigação eu fui incluída num comitê que acompanha que tem informação do status do andamento da investigação independente então eu tenho essa informação e já foram já houve contratação anterior de empresa especializada para realizar investigações independentes como é o caso da investigação que a CRO está conduzindo não estou dizendo que tem do mesmo escopo mas para realizar investigação independente sim já houve então entendi há documentos também sobre essa investigação da auditoria interna a investigação da auditoria interna tem a documentação que foi compartilhada com os investigadores independentes sim o trabalho nosso não chegou a ser concluído mas o que a gente tinha realizado até o momento foi compartilhado eu acho senhor presidente que aqui cabe um requerimento então da CPI requerer este relatório que a auditoria interna produziu para que nós também tenhamos acesso a essa informação já que ele linka também a contratação da empresa CRO eu gostaria de pedir assessoria para no final de votarmos a gente produzir esse requerimento por enquanto dou satisfeito presidente obrigado eu que agradeço deputado Zé Guilherme e igualmente a doutora Débora pelos esclarecimentos das questões doutora Débora eu gostaria de saber também a sua equipe da superintendência de auditoria você possui quantos servidores ligados a sua superintendência aproximadamente 25 25 quantos são advogados hoje nós não temos nenhum advogado nós estamos recebendo no próximo mês uma pessoa com formação de advogado a formação de advogado ela está incluída entre as formações possíveis no para o cargo de auditor interno tivemos pessoas com a formação mas que se desligaram então estaremos recebendo mais uma pessoa com essa formação em direito agora no próximo mês perfeito a senhora poderia me dizer se os apontamentos de não conformidade dos processos que são elaborados pela superintendência de auditoria normalmente eles são acatados eles são bem recebidos pelos demais setores onde essas não conformidades são apontadas sim porque nós fazemos um trabalho antes da emissão do relatório a gerência técnica ela faz um trabalho de discussão daquele conteúdo porque o nosso primeiro ponto é confirmar o fato então confirmado o apontamento aí na sequência pactuar planos de ação e implementar os planos de ação é algo natural é algo natural então sim a senhora pode me dizer se em algum momento no período em que a senhora está como superintendente de de auditoria se já foi solicitado a você alteração supressão exclusão de algum relatório de auditoria pelos diretores presidentes vice-presidentes superintendentes pela chefia da polícia pela chefia da CEMIG jamais me foi solicitado ok indago aos nobres deputados se há mais alguma questão a ser colocada eu só fiquei curioso em relação à empresa Crol parece que a auditoria tem permissão para acessar os equipamentos das pessoas dentro das regras estabelecidas esse mesmo tipo de acesso foi dado a Crol sim para poder fazer o trabalho eles precisam também ter permissão para acessar informações que estejam nos equipamentos da empresa é um acesso que permite inclusões e exclusões não todo acesso para investigação é só acesso de visualização só acesso de leitura a palavra do deputado professor Cleiton para a sequência dos questionamentos só antes eu queria dizer presidente nobre relator que às vezes a vantagem de ser professor de história faz com que a gente tenha umas lembranças uma memória aqui interessante inclusive para que a gente se atenha a ordem cronológica dos fatos o ex-presidente Bellini ele anuncia sua saída no início de dezembro de 2019 então ou seja o mercado já se preparava para a contratação a CEMIC já se preparava para ir ao mercado para contratar um novo presidente que é contratado dia 13 de janeiro inclusive agradecer a sugestão do deputado Zé Reis para a gente convocar o presidente anterior porque ele vai vir aqui confirmar que não foi ele que contratou a EZEC quem contratou a EZEC foi o atual presidente a gente precisa se ater a ordem cronológica dos fatos seria o mesmo que nós estamos diante de algo muito estranho deputado Sábio Sousa Cruz seria o mesmo que nessa reforma política que estão fazendo no congresso deputado criasse lá um artigo que se ele tiver o voto dele ele se mantém na função pública se mantém no cargo ainda então dentro de algo que para mim é muito importante aqui Débora que é a questão desses contratos sem parecer jurídico né então a minha pergunta é a seguinte o superintendente jurídico da CEMIG ele é substituído em 8 de 1 de 2021 ele que era um profissional técnico profissional de carreira ele é substituído por um profissional não concursado escolhido direto pela diretoria executiva foi identificado de lá para cá novos processos de contratação direta sem parecer jurídico o trabalho mais recente que a auditoria fez foi esse que utilizou uma amostra de contratos de janeiro a setembro de 2020 então se há ou se não não foi auditado de 2021 não houve auditoria então obrigado em janeiro de 2021 a CEMIG contratou a ICTS Provit Provit na verdade para o serviço de auditoria forense e investigação corporativa por meio de licitação chama atenção disso aqui deputado Sábio Sousa Cruz presidente deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis doutor Elita Arquínio olha que interessante essa empresa ela foi contratada por 572 mil reais por 12 meses porque em 12 de 5 de 2021 a CEMIG contratou a empresa Croll para os mesmos serviços por um valor de 3 milhões 476 mil 42 reais 92 centavos para os mesmos 12 meses deputado Cássio Soares por meio de inexigibilidade além das empresas Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Sociedade de Advogados todas para o mesmo objeto a senhora sabe me responder o porquê eu tenho a informação de que essas empresas Croll e esses outros escritórios que o senhor citou foram contratados para realizar uma investigação independente que eu mencionei há pouco eu não tinha não tenho essas informações de valor e de data do contrato mas tem informação de que eles foram contratados para este trabalho só um destaque que essa contratação da ICTS é uma contratação que é uma contratação de um serviço para apoio à própria área de auditoria interna e ela é uma contratação em que eu não tenho um objeto específico é para apoio na apuração de denúncias que eu nem sei quais serão quais vão chegar via canal de denúncias não tem um objeto específico e a outra contratação é especificamente para essa investigação independente mas a senhora já tinha visto isso no seu tempo de SEMIG seis empresas contratadas para realizar o mesmo trabalho em referência ao mesmo objeto houve uma contratação de investigação independente anterior há alguns anos em que foram contratadas se eu não me engano três empresas porque elas tem papéis diferentes dentro da investigação então seis empresas é normal na tua visão na sua visão visão de servidora de carreira da SEMIG deixa eu me reformular assim eu não estou dizendo que é normal nem três e nem seis porque investigações independentes elas não acontecem a todo dia nós temos situações específicas que deflagram investigações independentes o que eu disse é que já houve uma contratação de uma investigação independente anterior que em algum momento eu dei suporte ao comitê que fazia o acompanhamento e que eu sei que naquela época foram contratadas três empresas para em algum momento atuar nessa investigação eles tinham funções diferentes dentro da investigação e agora eu não tenho essa informação de quantas são as empresas que foram contratadas para investigação independente mas é comum que haja mais de uma empresa contratada porque há atribuições diferentes são seis então vou te ajudar com os valores aqui de uma especificamente porque o pregão eletrônico no qual a ICTS foi vencedora percebe-se também que a Croll participou do mesmo processo no final do pregão a ICTS venceu com valor total de 572 mil em contrapartida o melhor valor da Croll foi 1 milhão e 300 mil ou seja o preço da Croll ficou 227% maior do que o da ICTS para o mesmo escopo como a depoente explica a necessidade da CEMIG contratar posteriormente por inexigibilidade de licitação a empresa Croll sabendo que os seus preços eram muito maiores do que a ICTS já contratada e da proposta da própria Croll porque vendo a ata da sessão do pregão vemos que a contratação da Croll por inexigibilidade por um valor 267% maior que o menor preço da Croll no pregão e 607% maior do que o preço da ICTS é normal isso? como que a auditoria analisa esse tipo de contrato de inexigibilidade após a existência de um pregão? novamente é importante esclarecer que embora essas empresas façam serviços similares o contrato com a ICTS ele tem um determinado quantitativo de hora mas não é isso que eu estou perguntando eu estou perguntando a questão do valor eu entendi nós entendemos a sociedade mineira entendeu que contratar várias empresas para um mesmo trabalho específico é praxe se bem que nunca na história da CEMIG enquanto a senhora está lá nós tivemos seis empresas participando do mesmo escopo eu estou perguntando se é normal uma empresa na visão de auditora uma empresa ser contratada após um pregão por inexigibilidade com valor 267% a mais do contrato é normal? do meu conhecimento eu gostaria de esclarecer que não há uma relação direta entre esses contratos porque um contrato é pra demanda doutora não é isso que eu estou perguntando o contrato aqui é o mesmo na verdade é pra realizar o mesmo serviço a minha pergunta é simples eu estou perguntando se há normalidade na sua visão como auditora na questão de um valor tão distante entre duas empresas para prestar o mesmo serviço como auditora para emitir uma opinião eu teria que ter auditado o contrato da CRO e avaliado comparado esses dois contratos esse trabalho não foi feito essa comparação de escopos de prazo para emitir essa opinião então como auditora para eu opinar vou ter que opinar em cima de algo que foi auditado esse contrato com a CRO não foi auditado não precisa auditar eu estou te passando os valores aqui os valores estão aqui é público é notório é uma pergunta muito simples não precisa ser auditada aqui eu estou te perguntando como servidora de carreira da CEMIC está à frente de um posto que é extremamente importante se a senhora vê normalidade nisso aqui é simples sim ou não qualquer comparação de valores de contratos tem que considerar o escopo e o detalhamento dos serviços os serviços contratados para por meio da ICTS não são os mesmos serviços por exemplo essa investigação independente a CEMIC tem que cumprir requerimentos dos Estados Unidos de lei FCPA que é a lei anticorrupção americana tem que ser uma constelação de um determinado rito precisa ter até assessores fora do Brasil o que eu estou tentando contribuir esclarecer é que não se trata exatamente do mesmo serviço tá compreendido então a senhora vai ter oportunidade de auditar e depois nos dizer mais na frente é isso? se este contrato for um contrato auditado pode ser esclarecido depois então a senhora sabe me dizer quem defendeu e autorizou a contratação da CRO por inexigibilidade por que tinha que ser a CRO a auditoria interna participou dessa decisão e o comitê de auditoria a auditoria interna não participou dessa decisão e eu não sei responder quem selecionou a CRO e por que selecionou a CRO em nota enviada à imprensa no dia 2 de 8 de 2021 a CEMIG informou que além das empresas citadas anteriormente também foi contratada a consultoria estrangeira Paul Hasting de Nova York não encontramos a publicação desse contrato no diário oficial do estado gentileza nos detalhar esse contrato escopo valor e prazo eu não tenho essas informações mas eu sei que esta empresa Paul Hasting é uma das empresas que é a empresa que faz esse assessoramento jurídico junto às autoridades americanas por causa da lei FCPA que nós temos que cumprir agora detalhes desse contrato eu não tenho então vou te ajudar pra fazer uma pergunta essa Paul Hasting ela iniciou o serviço dela sem ter o contrato assinado essa prática ela é validada pela sua auditoria interna a contratação de sem contrato assinado a contratação de serviço a execução de serviços antes do contrato assinado ela sai em desconformidade com as normas internas inclusive a última amostra de trabalho que fizemos tem apontamentos nesse sentido nobre relator importante aqui o que nos foi dito pela testemunha é porque não é comum a contratação pela na visão da auditoria de empresas que começam a trabalhar sem ter o contrato assinado então como que a senhora avalia a reiterada ocorrência desse tipo de situação em que os serviços são iniciados antes do contrato assinado a senhora poderia citar alguns outros exemplos que a senhora percebeu em que essa prática ela se tornou comum na empresa nessa gestão do ponto de vista de auditoria para a gente falar que é uma prática comum ela tem que estar acontecendo num percentual grande da amostra nós temos prova disso aqui na amostra que foi na amostra que foi feito o trabalho no ano passado isso foi identificado num percentual da amostra mas que não é o percentual de maioria da amostra não me lembro aqui exatamente o percentual mas não é então independente disso é uma situação que precisa ser fortemente evitada e todas as vezes em que a auditoria identificar essa situação vai realizar esse tipo de apontamento mas eu não posso afirmar que seja uma prática comum porque nos nossos trabalhos nós não identificamos isso na maioria dos casos muito obrigado no processo de contratação da terra Tavares Ferrari Elias Rosa Advogados consta uma proposta de deliberação que a PD 021 2021 que autorizou a inexigibilidade a PD informa que com essa contratação serão investigados denúncias sobre a lista de furnas que é um inquérito que está no Ministério Público de Minas Gerais para todo mundo aí ver denúncias sobre a área dos suprimentos também um inquérito do nosso Ministério Público a investigação do programa Luz para Todos negócios celebrados com a Desenvix sociedade formada entre a Engevix e a Extracraft quem demandou a CEMIG providenciar essas investigações foi o próprio Ministério Público de Minas Gerais eu não tenho conhecimento ainda de acordo com essa essa proposta de deliberação o escritório terra Tavares Ferrari Elias Rosa advogados na CEMIG está sendo liderado pelo senhor Márcio Fernando Elias Rosa ex-procurador geral do estado de São Paulo e ex-secretário de justiça e defesa da cidadania do estado de São Paulo como se deu a escolha do senhor Márcio Fernando Elias Rosa para esse serviço quem escolheu não tem conhecimento sabe dizer se aos olhos da auditoria aliás desculpa na publicação da contratação da terra Tavares Ferrari Elias Rosa advogados no diário oficial do estado é informado que os atos praticados pelas partes ficaram convalidados a partir do dia 18 de 1 de 2021 no entanto essa proposta de deliberação informa que o senhor Márcio Fernando Elias Rosa iniciou a prestação do serviço em dezembro de 2020 eu queria mais uma vez reforçar seu relator olha aqui estamos diante de um caso muito parecido presidente a terra Tavares Ferrari Elias Rosa advogados no diário oficial do estado ele é informado que os atos praticados pelas partes ficaram convalidados a partir do dia 18 de janeiro de 2021 no entanto a proposta de deliberação informa que o senhor Márcio Fernando Elias já estava prestando serviço em dezembro de 2020 portanto os serviços prestados pelo senhor Márcio Fernando Elias Rosa em dezembro de 2020 estão sem cobertura contratual mais um exemplo a mesma PD diz que ainda que houve com a participação do escritório a realização de dirigências em computadores celulares e documentos na estatal e que seriam medidas urgentes para resguardar o sigilo de investigações a realização dessas diligências somente foi possível de ser viabilizada com apoio de escritório de advocacia especializado de equipe de investigação forense igualmente especializada além dos serviços advocatícios associados aos propósitos indicados para cumprir a legislação local ou estrangeira em razão de peculiar condição societária da companhia tive que traçar isso tudo aqui para o pessoal entender a minha pergunta sabe-se dizer que se aos olhos da auditoria é comum que pessoas sem vínculo formal com a estatal sem cobertura contratual que lhe impõem o dever de sigilo de informações dados e obrigações decorrentes de nada de implemento tenham acesso a esses tipos de informação na empresa isso é muito sério isso que eu trago aqui é muito sério nós estamos falando de pessoas que entraram na CEMIG sem assinar um contrato e tiveram acesso a arquivos sigilosos da empresa e aos olhos da auditoria isso é comum? não é não é comum e o ponto que eu queria só esclarecer os olhos da auditoria é o que está nas normas internas as normas prevêem prestação de serviço posterior à assinatura dos contratos quem autorizou isso? eu não sei quem autorizou neste contrato esse contrato não foi auditado pela auditoria quem normalmente autoriza algo dessa grandeza? é o presidente? eu não sei quem autorizou é um diretor adjunto? possivelmente passou por alguma deliberação de uma alçada de nível de diretoria mas eu não sei quem autorizou porque eu não auditei eu queria chamar a atenção dessa CPI presidente deputado Sávio deputada Beatriz Serqueira demais deputados que houve uma mudança que é muito preocupante na questão da estruturação interna da CEMIC o antigo presidente ele reduziu as 11 diretorias para 6 diretorias e criou uma série de diretorias adjuntas onde esses diretores adjuntos eles tem muitas vezes um poder decisório que é inclusive objeto dessa investigação da CPI por isso a minha pergunta para testemunha doutor que é importante para esclarecer se quem manda fazer esse tipo de coisa em qual grau da hierarquia da CEMIC ele está inserido se é o presidente se é um diretor executivo se é um diretor adjunto então a senhora não sabe dizer eu não sei dizer em relação a este contrato que o senhor me questionou e aos outros contratos decisões que segundo as regras internas tenham que passar pela diretoria executiva elas são tomadas pelos diretores estatutários aqui uma pergunta para servidora de carreira da CEMIC esqueça aqui esqueça aqui agora a questão da auditora como visão de uma servidora de carreira não dá para esquecer que você não tem como desassociar não é doutor mas a pergunta ela é muito importante porque mais uma vez nós estamos tratando isso é muito sério de uma prestação de serviço antes do contrato assinado ou seja sem as devidas análises sem as devidas fundamentações sem a devida auditoria as justificativas para escolha do presidente entre outros a pergunta é na visão da auditora vai ser a auditora aqui mesmo qual a garantia em relação a integridade de execução do objeto contratual que garantia que esse objeto contratual possui integridade sendo que há contratação antes da assinatura da lavratura de um contrato vai a gente fazer isso aqui na assembleia vai o senhor fazer algo aqui no seu gabinete deputado Sábio Sousa Cruz pode responder doutora o senhor pode refazer a pergunta a minha pergunta é qual que é a garantia se esse tipo de relação ele gera integridade na hora de executar o objeto contratado na visão da auditora integridade integridade sim porque nós estamos falando de pessoas contratadas trabalhando na CEMIG com acesso a documentação que é uma documentação secreta porque como muito bem disse o deputado Zé Guilherme foi muito feliz na sua fala nós estamos falando de uma multinacional com bolsa aliás com ações na bolsa de Nova York na bolsa de Madrid estamos falando da empresa que é mais cara para nós mineiros do ponto de vista sentimental da relação que nós temos com ela que integridade tem nesse tipo de relação colocar alguém sem ter um vínculo um contrato assinado para ter acesso a arquivos secretos como nós estamos percebendo aqui em mais um contrato que eu estou citando se a gente estivesse avaliando e aí eu até tento mas realmente não consigo dissociar da função do auditor a questão tem uma questão importante aí que é a questão da mais até da integridade porque como eu respondi há pouco os acessos que são dados para uma investigação como essa eles não permitem alteração de dados mas se estivesse falando por exemplo de confidencialidade eventualmente você pode ter ali algum outro e aí hipoteticamente dizendo talvez pode ter um outro documento prévio anterior ao contrato mas não sei se existe não auditei e nós não entramos no trabalho de auditoria no mérito das decisões de o que vai ser contratado nesse caso eu entendo que há uma justificativa e sim na observância aos ritos definidos pela empresa então o que eu posso afirmar a senhora acredita que há uma justificativa para esse tipo de prática a área que contratou pode ter uma justificativa a apresentar eu não sei porque eu não auditei nesse momento o que me cabe é reforçar diante da situação que o senhor está relatando que perante as normas internas primeiro se contrata depois se dá a prestação de serviço se há alguma justificativa e que me parece que o senhor citou de urgência alguma coisa nesse sentido as pessoas as áreas que realizaram a contratação poderão trazer mais informações sobre essas justificativas então desculpa a pergunta direta aqui até um pouco dura auditoria interna é conivente com esse tipo de prática não obrigado estou terminando viu presidente e obrigado pela resposta pela sinceridade o senhor relatou acho que é importante a gente evidenciar o que foi respondido agora pela nossa depoente deixa eu só remeter aqui em janeiro de 2021 essa aqui eu já já tinha perdão o senhor não vai saber responder essa em que pese a Crol ter sido contratada pela CEMIG em abril de 2021 de novo há evidências de que essa empresa estava trabalhando para a companhia desde dezembro de 2020 mais um exemplo de contrato presidente a auditoria interna tem conhecimento disso teve participação nessa contratação a auditoria interna não teve participação na contratação da Crol os serviços prestados pelo senhor Márcio Fernando Elias Rosa que tem participado de reuniões com o Ministério Público de Minas Gerais e com a Polícia Civil representando a CEMIG em investigações informações que o senhor Márcio Elias participa de reuniões com o Ministério Público com a Polícia Civil que até é importante porque ele tem expertise na área ele é da área nessas reuniões com o Ministério Público a Polícia Civil a auditoria interna tem participado? A auditoria interna não participou de nenhuma reunião a senhora tem conhecimento de três inquéritos na Delegacia de Combate à Corrupção em relação a CEMIG investigações que estão no escopo aqui também nessa CPI e por acaso a senhora foi chamada também para depor nessa Delegacia? Eu fui chamada para depor na Delegacia eu não sei se são três inquéritos mas sim eu fui chamada para depor na Delegacia Muito bem É legal aos olhos da auditoria a interceptação e cópia de arquivos em estações de trabalho de funcionários da CEMIG sem o seu prévio consentimento ou ciência? Novamente eu não vou opinar sobre legalidade mas eu vou opinar sobre as normas internas toda a informação que estiver dentro de ativos da CEMIG HDs de computadores telefones corporativos aparelhos celulares corporativos fornecidos pela empresa rede de arquivos se houver necessidade de acessá-los para uma investigação não há necessidade de consulta prévia de solicitação de permissão Consta no Ministério Público de Minas Gerais o inquérito civil vou citar o número aqui 0024 20 0149417 que investiga a contratação do escritório Lefosse Advogados por parte da CEMIG diz a denúncia que o diretor jurídico da CEMIG o senhor Eduardo Soares é sócio do escritório Lefosse e ao assumir seu cargo na CEMIG realizou a contratação desse mesmo escritório como está o andamento da apuração dessa denúncia interna na CEMIG e qual providência a auditoria interna tem tomado em relação a essa denúncia não foi registrado no canal de denúncias da CEMIG nenhuma denúncia relacionada à contratação do escritório Lefosse esse escritório esse fornecedor ele estava no escopo está sendo trofone? está baixo esse desculpe então não houve um registro de denúncia no canal de denúncias para apuração da contratação desse escritório esse escritório ele fez parte do escopo da amostra de trabalhos auditados e os apontamentos que tivemos sobre essa contratação são os que mencionei anteriormente mas não houve uma denúncia relacionada nos nossos canais para apuração sobre esta contratação então independente de denúncia ou não independente do senhor Eduardo ser ou não sócio do escritório Lefosse auditoria interna não entende haver um conflito de interesse quando a CEMIG contrata esse escritório semanas após o senhor Eduardo assumir a posição de diretor de regulação e jurídico na CEMIG no ponto de vista da auditoria interna essa contratação ela é regular? O ponto de vista da auditoria interna vai ser em relação às normas internas nas nossas normas internas não existe hoje uma previsão de uma quarentena por exemplo obrigatória existe em relação à contratação de uma empresa de onde um gestor na qual ele já tenha participado o que existe nas normas internas inclusive sobre o conflito de interesse é de contratação direta de empresas em que os gestores da CEMIG sejam sócios ou sejam administradores então sobre o aspecto das normas internas não entendo que há conflito de interesse porque as normas de conflito de interesse não estabelecem isso as normas atuais não estabelecem a senhora tem conhecimento que a Lefosse ela figura como credora num processo da Renova não não e quando os preços da Lefosse restaram comprovadamente acima dos valores cobrados pela mesma empresa ela é contratada também pela CEMIG não há um conflito de interesse na visão da auditoria eu não tenho conhecimento dessas informações que o senhor passou agora partindo da premissa que a maioria dos inquéritos está relacionada à atual diretoria não parece contraditório que essa mesma diretoria esteja envidando tamanho esforço nas investigações e celebrando tantas contratações diretas para fazer uma auditoria forense externa para contrapor a auditoria interna e defender isso perante o Ministério Público de Minas Gerais que a auditoria interna tem a dizer nesse sentido em relação a contratação da investigação independente eu sei que há um sigilo no inquérito do Ministério Público mas as informações as quais eu tive acesso apontam uma denúncia grave é uma obrigação da empresa apurar em relação a ser feito por uma investigação independente e não pela auditoria nós temos realmente alguns requisitos que temos que cumprir em função de regras principalmente nos Estados Unidos e a auditoria ela não foi vamos dizer assim apartada desse processo porque quando nós compartilhamos todas as informações que nós tínhamos recebido que nós tínhamos levantado desculpe sobre a apuração das denúncias que chegaram via canal de denúncias nós compartilhamos as informações e após eu passei a integrar o comitê que acompanha tem informações do status das investigações independentes então eu acabo tendo conhecimento da investigação que está seguindo ela não está concluída ainda a gente tem hoje mais diligências e procedimentos mas eu não entendo que foi algo em supressão eu não lembro qual a palavra que o senhor utilizou exatamente mas para contrapor não entendo que foi para contrapor porque tudo que nós identificamos nós compartilhamos e nós estamos colaborando com a investigação independente última pergunta viu presidente já que a nossa testemunha ela citou tantas vezes a questão das normas internas nas normas internas que a senhora conhece muito bem é permitido que alguém contratado verbalmente acesse relatórios internos da empresa a norma interna não permite contratação verbal eu apresentei aqui algumas estou dizendo da norma interna se a norma interna não permite contratação verbal tudo decorrente não é permitido então essa prática na visão da auditoria ela é uma prática incomum excusa ilícita dentro da empresa na visão da auditoria é uma desconformidade com as normas internas desconformidade das normas internas para quem é leigo entender que está nos assistindo quer dizer irregularidade é isso? eu vou usar o termo que nós entendemos porque eu tenho muito cuidado com o que eu posso afirmar quando eu emito um relatório então eu posso afirmar sobre desconformidade com norma interna daí a falar sobre se é excuso se é ilegal não tem essa competência então é uma não conformidade não está previsto nas normas internas vigentes à época dos trabalhos de auditoria muito obrigado obrigado eu que agradeço deputado professor Clayton e passo a palavra agora a deputada Beatriz Serqueira para a sequência das suas indagações obrigada mais uma vez presidente Débora o governador do estado é informado destas não conformidades nós não temos na auditoria nenhuma comunicação com o governador do estado quem indica pelo seu conhecimento quem indica os diretores adjuntos eu não sei informar quem indica os diretores adjuntos os diretores adjuntos fazem parte da diretoria executiva eles não são diretores estatutários esses diretores adjuntos eles assinam contratos assim como outros atos da empresa eles podem assinar porque na verdade até eu posso assinar um contrato tem um instrumento de procurações de delegações que esse tipo de atividade pode ser realizado por outras pessoas desde que devidamente autorizado eu digo até eu que não sou uma diretora adjunta um gerente pode assinar a depender das alçadas pode ser contratos podem ser assinados sem que todo contrato tenha que ir até a diretoria estatutária para assinar no caso daquilo que nós estávamos estávamos conversando deputado professor cleiton fez vários questionamentos esses contratos por inexigibilidade eles podem ser assinados por diretora adjunto eu não me recordo eu teria que confirmar o que é instrução se há alguma vedação na instrução não sei se há uma vedação na instrução ou não em relação a eles assinarem os contratos mas eu acredito que não existe essa vedação você acredita que não existe não existe essa proibição de que eles assinem desde que estejam regularmente autorizados o empregado para assinar em nome da CEMIC tem que estar autorizado ok vamos voltar a um questionamento que eu havia feito na minha primeira participação porque eu fiquei com uma dúvida aqui dentro daquilo que você tem conhecimento e pode nos informar eu fiz algumas perguntas sobre se você teve conhecimento sobre denúncias em desfavor do Marco Aurélio do Momporto e você fez todos os seus esclarecimentos qual é o prazo normalmente da empresa entre finalizar um relatório de um processo administrativo disciplinar indicando a ação disciplinar contra esse trabalhador e a sua execução entre a decisão um relatório emitido com essa decisão que você havia dito quando me respondeu e a sua execução em média qual é o prazo entre uma questão e outra não há um prazo não há um prazo estabelecido nas instruções não tem um prazo estabelecido é da governança da empresa por exemplo é a definição de um relatório em dezembro de um ano e a execução da punição em junho julho somente do ano seguinte é um prazo normal é um prazo maior do que o que nós verificamos em geral mas as instruções elas não definem um prazo mínimo ou máximo mas é um prazo maior do que o verificado em geral ok são essas as questões presidente com a palavra o relator deputado Sávio muito obrigado a senhora Débora a CEMIG tem uma área de compliance sim a CEMIG tem uma área de compliance como que se relaciona a auditoria com compliance uma está contida na outra ou tem ambas a mesma vinculação uma é subordinada a outra como que essas questões de conflitos de interesse que o deputado o professor Cleito mencionou a possível existência de conflitos de interesse em algumas contratações deixou claro que a auditoria olha as regras a regra mandou olhar o papel está aqui fez isso mas assim uma uma leitura assim um pouco mais diligente mais cuidadosa mais em favor da empresa é o compliance faz a senhora acompanha não tem notícia como é que a senhora é sobre a estrutura a CEMIG hoje tem uma diretoria adjunta de compliance de gestão de riscos tem uma gerência específica de compliance essa diretoria adjunta ela é subordinada ao presidente a presidência a auditoria ela é subordinada ao conselho de administração existe se eu estiver me alongando muito o senhor pode me falar existe uma uma visão dentro da governança chamada de três linhas inicialmente era chamada de três linhas de defesa agora chamada de três linhas pelo IA que é o Instituto de Auditores Internos em que a primeira área de controle a primeira linha de controle de defesa é a própria área o próprio processo na segunda existem algumas áreas como por exemplo o compliance e a auditoria é a terceira linha então em tese o compliance ele pode até ser e eventualmente é auditado pela auditoria não são as mesmas áreas estão em estruturas separadas e o compliance na CEMIG ele tem uma atuação no sentido de muito de conscientização e de proposição de melhorias nas normas nas normas internas quando o senhor falou sobre conflito de interesse é um assunto que é um assunto que o compliance tem muita competência dentro da auditoria interna desculpe dentro da CEMIG deputada Beatriz Serqueira solicitou mais uma pergunta mais uma questão presidente Débora você tem conhecimento de que existe uma relação de escritórios jurídicos pré-qualificados a prestarem serviço para a CEMIG e que esta relação ela foi feita ela é feita através de licitação pública eu desconheço presidente eu queria sugerir que fizéssemos um requerimento solicitando essa informação à empresa por favor obrigado será feito desta forma deputado José Guilherme com a palavra obrigado obrigado senhor presidente só lembrando também que às vezes nossa memória falha viu meu novo professor o o nosso ex-presidente Bellini comunicou no dia 13 de janeiro de 21 estava deixando a empresa senhor presidente diante dos fatos aqui eu acho que é de suma importância também que nós façamos um requerimento à empresa para que ela nos proporcione as cópias dos pedidos do Ministério Público o que o Ministério Público pediu para a empresa né então para que nós tenhamos acesso também quais foram as informações que o Ministério Público pediu à empresa que elas não nos remeta também para que nós possamos analisar esses documentos e deixando bem claro presidente eu sei da sua condução dos deputados aqui nós queremos a verdade sobre a empresa é o nosso dever fazer isso aqui com muita seriedade e queremos a verdade por isso que eu peço esses requerimentos para a gente ter a luz da verdade analisar esses documentos que nos chegam e que possamos realmente abrir das denúncias que nós recebemos esse é o intuito e o senhor presidente então peço um requerimento de que façamos a empresa de todos os questionamentos que o Ministério Público fez a ela obrigado senhor presidente por gentileza já houve um requerimento solicitando ao Ministério Público todos os procedimentos relativos a investigações quanto a CEMIG se te atender dessa forma já há esse requerimento aprovado e a diligência está sendo cumprida agora se não nós podemos não eu quero esclarecer porque eu acho que na primeira vez uma resposta não foi muito clara já foi reiterado ao procurador geral então está ok é isso que eu queria por isso que eu tinha pedido esse requerimento senhor presidente mas se já foi providenciado melhor ainda obrigado perfeitamente desta feita eu quero caminhar para o encerramento desta oitiva e indago a doutora Debra se há mais algum esclarecimento que a senhora crê que possa contribuir com os trabalhos dessa CPI ou se a senhora dá por satisfeita também acho que no que eu pude colaborar já esclareci os fatos que eu tinha conhecimento sobre os que eu não tinha conhecimento não poderia opinar agradeço a senhora Débora Laje Martins superintendente de auditoria interna da companhia energética de Minas Gerais CEMIG e de igual modo também doutor Marcelo Leonardo e seu advogado que a acompanha nessa oitiva e suspendo por dois minutos para desfazermos a mesa e passarmos para a próxima fase a próxima fase E aí 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 Estão reabertos os trabalhos Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião Que compreende o recebimento e a votação de requerimentos Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputado relator Sábio Souza Cruz e deputado professor Clayton Excelentíssimo, excelentíssimo senhor presidente da CPI e da CEMIG, deputado e deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 103 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição de informações consistentes na relação de escritórios jurídicos, Pré-qualificados a prestarem serviços para a CEMIG, selecionados pela empresa através de processos de licitação pública Este é o requerimento Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento De autoria do deputado relator Sábio Souza Cruz, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição de cópia do relatório de auditoria, Realizado pela Superintendência da Auditoria Interna da CEMIG, contendo a análise das contratações diretas promovidas pela empresa, referentes ao período de janeiro a setembro de 2020, Cuja existência foi mencionada pela testemunha Débora Laje Martins em seu depoimento prestado a esta CPI na reunião do dia 16 de agosto de 2021 Requece o fornecimento da cópia deste trabalho em apartado, independentemente da aprovação de requerimento mais abrangente que envolva a requisição de cópias de outros relatórios Este é o requerimento Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Clayton, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, especificamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno E do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais Requisição de cópias de todos os relatórios de auditorias realizadas pela Superintendência de Auditoria Interna da CEMIG Durante o período de 2019 a 2021, relacionadas às contratações diretas, sem licitação, promovidas pela CEMIG e envolvendo a apuração de regularidades ocorridas na área de suprimentos Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram Está aprovado também o requerimento Agradeço a participação ativa de todos os membros desta comissão na reunião de hoje E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares da senhora Débora Lages Martins Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, quinta-feira, 19 de agosto, às 9 horas da manhã Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Agradeço a participação ativa de hoje 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 Agradeço a participação ativa de hoje